Música Temos a creche que vai ser inaugurada em outubro, Vlader. Cadê você? Outubro, Vlader. A gente se começar em 2024 com as crianças, porque o que não falta em Barra do Piranha é criança. Cadê o Johnny? Tem que começar a castrar essas meninas, cara. Controlar essa população é muito filho, cara. É no máximo dois. Fazer uma lei lá na Câmara, no máximo dois. Porque haja creche para ser construído ao longo dos próximos anos. Isso tem que ser um projeto federal, estadual, municipal, porque precisa, sim, desse controle. E é muita responsabilidade colocar filho no mundo. Música